Bom, boa noite, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Prazer estar aqui com você, Antônio, por agradecer o convite de outras palavras, parabenizar pelo projeto, uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com o Dari essas reflexões, parabenizar pela excelente exposição, apresentação, organização dessa reflexão sobre esses desafios. Eu vou tentar olhar, a partir dessa reflexão que o Dari trouxe, sistematizou, olhar um pouco os desafios daqui pra frente, pontuando alguns elementos pra ajudar a completar essa reflexão que o Dari traz. Acho que tem toda uma abordagem sistematizada, histórica, recente, desse movimento por busca de uma flexibilização. Creio que é importante nós considerarmos essa dinâmica histórica presente como uma dinâmica que expressa um movimento muito profundo de reorganização do sistema produtivo, as empresas passam por transformações profundas, a globalização como uma etapa que coloca a integração econômica dessas empresas no planeta, a sua disposição locacional, as mudanças radicais do ponto de vista de energia, logística, transporte, comunicação. Tudo isso altera de forma muito profunda o sistema produtivo, sobre isso se colocam inovações tecnológicas, especialmente no setor de serviços que não eram imagináveis há 10, 5, 20 anos atrás. Essas empresas integradas passam a concorrer cada vez de forma muito mais intensa e um ritmo frenético de concorrência, há uma mudança patrimonial nas empresas, no qual a propriedade das empresas passa a ser cada vez mais distribuída para milhões de acionistas, no qual o sistema financeiro, os fundos de investimento se propõem a distribuir cada vez de forma mais rápida de forma mais intensa, os resultados econômicos das empresas, a relação entre investimento e distribuição para os acionistas muda, muda a capacidade dessas empresas estruturarem uma estratégia de negócio que não esteja associada ao interesse do acionista, e o acionista tem um interesse muito diverso do capitalista clássico dominante até a terceira revolução industrial. Tudo isso faz com que as empresas vivam um estresse de competição que nós não conhecíamos na intensidade, não temos ainda ideia exata das consequências, todas elas em curso, mas o que se observa é um espaço de concorrência e de competição acelerado, um processo que acelera de forma inimaginável há poucos anos um aumento das desigualdades, uma concentração de renda entre os ricos e entre o extrato superior daqueles trabalhadores que atuam nessas empresas, que passam a disputar a propriedade acionária das empresas, os resultados, portanto não são donos do capital, mas são, na verdade, operadores em uma nova lógica e estratégia que não estavam presentes até bem pouco tempo. Dirigido por esses novos CEOs e diretores, as empresas se reorganizam e dentro dessa reorganização e dentro dessa disputa, dentro dessa estratégia de entregar para o acionista o maior retorno possível, as empresas passam a estruturar uma estratégia de máxima flexibilização da força de trabalho, flexibilização essa que lhes permita, como eu daria muito bem reunir hoje aqui nessa reflexão, instrumentos que lhe permitam alocar cada unidade de hora trabalhada por trabalhador com o menor custo, com o menor passivo trabalhista e da maneira menos pactuada, menos negociada, ou seja, de uma definição lateral feita pela empresa. Isso tem resultado não só em todo esse resumo dessas questões que o Bobodari tão bem pontuou, quanto também a uma atuação de desestruturação do sistema de negociação coletiva, de uma desestruturação de um sistema de mediação da relação capital-trabalho pelos sindicatos e pelos contratos coletivos de trabalho, pelo acordo, pela convenção coletiva, não só no Brasil, mas no mundo, crescem iniciativas no sentido de favorecer a negociação coletiva por empresa, em detrimento da negociação coletiva de todos os trabalhadores, então, ao invés de fazermos o acordo, a convenção coletiva dos trabalhadores metalúrgicos de uma determinada região, são acordos coletivos por empresa, portanto, a ideia de uma convenção e de um acordo que regula todas as condições de trabalho de todos os trabalhadores passam a ser acordos que regulam empresa por empresa as condições de trabalho, há cada vez menos uma insistência para que o padrão regulatório seja suportado por uma legislação geral nos Estados e cada vez menos a intervenção do Estado nesse padrão regulatório e, ao mesmo tempo, aquilo que nós temos no Brasil, que é um mercado de trabalho extremamente heterogêneo, com uma combinação entre trabalhadores assalariados com algum nível de proteção oriunda da legislação e oriunda do papel do sindicato, vis-à-vis a um outro conjunto, quase do mesmo tamanho de trabalhadores informais, precários, sem proteção. O que nós vemos crescer no mundo é justamente esse segundo grupo, ou seja, cresce nos países centrais o trabalho precário, informal, sem proteção social e essa dinâmica também tem levado nos países centrais a que a recepção desse tipo de relação de trabalho informalizada, sem proteção social, sem proteção sindical e sem proteção do Estado, começa também a ganhar presença com padrões regulatórios rebaixados e é essa pressão que o setor empresarial faz no mundo todo e aqui também no Brasil. Bom, é nessa dinâmica, portanto, numa dinâmica no qual o setor empresarial claramente vem para as relações de trabalho dizendo eu não quero sindicato, eu não quero Estado, eu quero dar o máximo a flexibilização e, de outro lado, na sociedade, há pelo menos duas décadas, um crescimento acentuado de iniciativas das mais variadas, dos mais variados campos, no sentido de levar ao limite todas as possibilidades de convergir para a concepção de que cada indivíduo é uma unidade autônoma, independente, sem relações sociais, ou seja, nós somos cada vez mais unidades econômicas de produção e de consumo, sem sindicato, sem mediação, sem organização, cada um como um ser único, presente nessa sociedade e isso faz parte também dessa estratégia que se expressa em múltiplas dimensões, seja na dimensão do consumo, mas no caso político da ação sindical e da ação organizativa para fazer a disputa, como bem registrou Dari, da jornada de trabalho, da produtividade, da distribuição dos ganhos no processo de produção, cada indivíduo unitariamente isolado não tem a mesma capacidade que os sindicatos têm ao fazerem a reunião dessas pessoas em um sujeito coletivo que o sindicato representa e cuja grande força está na capacidade de parar o processo de produção, ou seja, de fazer uma greve e parar a produção econômica. indivíduos isolados, sem articulação, não são capazes de produzir esse tipo de enfrentamento, o que favorece mais uma vez toda a dinâmica de flexibilização e a subordinação dos trabalhadores para jornadas extremamente extensivas de trabalho, para salários cada vez mais arrochados, para retirada contínua de direito. movimentos todos esses que o setor empresarial faz de forma continuada, mas que nós vemos também por dentro do aparelho do Estado crescerem, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, concepções que vão ocupando esse espaço e materializando esse tipo de iniciativa. Se nós observarmos nesse momento, nós estamos há quase 30 dias, talvez uma das mais longas greves dos trabalhadores e trabalhadoras do Correio, que estão em greve porque há uma decisão no Tribunal Superior do Trabalho, de que é possível retirar as cláusulas de uma convenção coletiva de trabalho, que não foi assinada diretamente pelas partes, mas foi resultado de uma mediação, de um processo de arbitragem no Tribunal Superior do Trabalho. O que o Tribunal está dizendo é, depois de um tempo, e no caso depois de um ano, se este acordo, esta convenção não foi resultado de um acordo direto entre as partes, e se houver uma mediação, o contratante poderá, ao final desse contrato, suprimir todas as cláusulas que não foram objeto do acordo direto. E é isso que o Correio está se valendo, ou seja, ele está dizendo, esta última convenção que nós tivemos aqui no âmbito do Correio foi feita com a mediação do Tribunal Superior do Trabalho, e eu agora, empresa Correios, quero retirar dos trabalhadores todos esses aspectos que estão aqui na convenção, são 79 cláusulas, desconhecendo, por exemplo, que essas 79 cláusulas foram construídas ao longo de anos, anos e décadas de negociação no setor, na relação com o Correio, que esta última convenção foi uma mediação feita porque o Correio não quis assinar o acordo anteriormente fixado com os trabalhadores, mas há uma lógica instituída, por exemplo, na Justiça do Trabalho brasileira, que predomina a ideia da desregulação do trabalho. É bom lembrar que essa reforma, a contra-reforma trabalhista feita no Congresso Nacional, foi ela elaborada por juízes do trabalho, que assessoraram diretamente, escreveram essa reforma para o então deputado, relator, Rogério Marinho, no Congresso Nacional, ou seja, é do interior da Justiça do Trabalho brasileira que sai uma reforma para destruir a proteção social do trabalho. É nesta loucura que nós estamos vivendo, o Congresso Nacional que recepcionou um projeto de mudança como aquele, o Poder Executivo que encaminhou medidas como essa, se vocês tiverem lembrança recente, a medida provisória que o governo Bolsonaro editou para proteger os trabalhadores assalariados no meio da crise, da pandemia, era uma medida provisória que dizia que as empresas poderiam suspender os contratos de trabalho e não pagar os salários dos trabalhadores, ou poderiam reduzir a jornada de trabalho com redução de salário na mesma proporção, ou seja, a reação da sociedade foi imediata e o presidente da República, em menos de 24 horas, cancelou um artigo da medida provisória que ele tinha acabado de encaminhar para o Congresso, tal foi a relação, a reação que a sociedade teve, que o movimento sindical teve, ao absurdo da medida que estava contida em uma medida que o governo formalmente encaminhou para o Congresso Nacional. ou seja, a visão do Estado operada hoje no governo Bolsonaro, mas operada também no Legislativo e no Executivo, e no Judiciário, são concepções que, junto com as empresas, formam um grande tsunami de desmobilização da proteção social do trabalho, construída em mais de um século de luta operária, mundo afora. Nós estamos em um novo ambiente, em um ambiente histórico, no qual nós não temos, neste momento, a mesma capacidade de produzir a reação necessária que foi produzida em momentos anteriores, será necessário, por parte dos trabalhadores e trabalhadoras, constituir capacidade política para fazer esse enfrentamento, é algo que precisa ser criado nessas novas condições de trabalho, é, por exemplo, o que tentam fazer os trabalhadores com aplicativo, vão pegar os motoboys que fazem entrega, as entregas por meio das motos ou bicicletas, eles estão tentando se constituir como uma força política capaz de fazer esse enfrentamento, alguns deles dizem, eu não quero sindicato, eu não quero saber de sindicato, eu não quero partido político aqui, eu sou sozinho, me resolvo, outros dizem, eu não quero CLT, mas quando você começa a conversar com eles e pergunta o que eles querem, todos dizem, eu quero proteção. E proteção é aquilo que o sindicato produziu ao longo dos anos, seja a proteção pressionando o Estado para criar uma legislação protetiva, dizendo que a jornada de trabalho é de 8 horas por dia, e não de 15, eles querem proteção que o sindicato criou do piso, da condição de proteção em termos de saúde e segurança, da proteção que foi criada pelas regras que o sindicato cria para proteger aquelas determinadas condições de trabalho, eles querem a mesma proteção que os trabalhadores vêm lutando há décadas ou séculos, mas, do ponto de vista ideológico, estão enredados nessa armadilha de que eles resolvem o problema de peito aberto. De peito aberto, os trabalhadores serão destruídos se não forem capazes de reconstruir esse sujeito coletivo, que até então nós chamamos de sindicato, amanhã podemos chamar de uma outra coisa, mas é algo que precisa ser constituído do ponto de vista político, operado do ponto de vista da luta histórica, que é a representação, e a representação dada pela capacidade solidária dos trabalhadores se juntarem, se reunirem, indicarem o seu propósito, indicarem o que querem, irem atrás, constituírem capacidade de enfrentamento, e irem, de fato, para os enfrentamentos necessários, fazer a greve, a paralisação, o enfrentamento, o que não é outra linguagem que o capital entenda, que não seja parar o sistema produtivo e criar a necessidade do diálogo, da negociação diante da imposição, da parada e, portanto, do tipo de enfrentamento. É necessário também constituir capacidade de interlocução institucional, portanto, capacidade de ir ao Congresso, de ir à Justiça do Trabalho, disputar as abordagens e fazer as mudanças, seja disputando diretamente em cada um desses espaços, seja, inclusive, constituindo capacidade política por meio das formas de representação, de ter os seus representantes também disputando esse espaço, fazendo diálogo com os partidos, atuando no sentido de formular as suas propostas e projetos de proteção. Isso é muito importante, é muito importante que isso seja efetivado, mas isso é uma construção que leva tempo, é uma construção que exige um trabalho continuado, um trabalho inovativo, um trabalho de articulação em novas condições de trabalho, condições cada vez mais atomizadas, ou seja, não mais de trabalhadores reunidos necessariamente no mesmo espaço de trabalho. A pandemia vem trazendo mudanças que são profundas. Nesse exato momento, nós estamos há mais ou menos seis, sete meses de enfrentamento dessa crise no Brasil, temos em torno de oito milhões de pessoas, os quase 40 milhões de trabalhadores assalariados no Brasil, hoje trabalhando em home office. Uma parte considerável dessas empresas que fizeram esse tipo de alocação estão dizendo que não pretendem voltar para a situação anterior, ou vão manter o home office de diferentes maneiras, seja com home office quase integral, seja com home office parcial, ou seja, essa mudança, por exemplo, altera a condição de trabalho de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que provavelmente continuarão como assalariadas. Mas a mediação dos aplicativos, por exemplo, ocupa cada vez mais o espaço das atividades e dos negócios das empresas e os trabalhadores estão cada vez mais distribuídos e atomizados sem mais um lugar fixo, um local fixo de moradia, de trabalho, o que provavelmente colocará para o movimento sindical a busca do local de moradia como um espaço no território de encontro e, portanto, de articulação do trabalho sindical. É muito provável que o movimento sindical do futuro seja fortemente estruturado a partir de uma comunicação por aplicativos e com uma organização sindical no território, por exemplo, provavelmente no local de moradia. É muito provável, como disse bem o Dari, que nesse mundo futuro o Estado tenha um papel fundamental em termos de empregador em última instância, inclusive para as funções e atividades sociais, culturais, que devem crescer em termos de predominância no mundo do trabalho. Para isso, nós vamos ter que ter força política capaz de fazer com que este enorme ganho de produtividade, essa capacidade humana de produzir máquinas com capacidade quase inimaginável de produção econômica, seja capaz de distribuir os resultados para que todos tenham um bem-estar, uma qualidade de vida e uma condição de vida digna. Simultaneamente, uma condição de vida digna com o país ambientalmente sustentável, portanto, com uma estratégia produtiva capaz de produzir e com equilíbrio ambiental. Tudo isso são disputas que nós vamos precisar realizar para que, de fato, situações como essa, que o Dari lembrou, quando a diferença salarial entre o salário médio da empresa e o diretor da empresa era de 30, vai para 390. Eu já vi dados mostrando que algumas empresas, essa diferença, inclusive aqui no Brasil, chega a mais de 600 vezes. Portanto, nós temos processos acelerados de concentração de renda, processos acelerados de distribuição ambiental, processos acelerados de precarização das condições de trabalho, de ampliação da jornada de trabalho, de condição de estresse, do estresse, da ansiedade, de todas as doenças psicossociais que passam a integrar o cotidiano da vida de trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso é o que está presente no mundo do trabalho, condições todas essas que os sindicatos precisam compreender. É necessário que a força de trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras jovens que estão integrando esse mundo ocupe o espaço do sindicato para trazer essa agenda do mundo do trabalho para que os sindicatos sejam capazes de formular as estratégias para responder a essas mudanças e a esses desafios. Uma parte, hoje, daqueles que estão na frente do mundo do trabalho, do mundo sindical, são dirigentes sindicais que formularam as lutas para os anos 70, para os anos 80, para os anos de saída da crise econômica, da ditadura, para enfrentar a reestruturação produtiva que mudou a plataforma da produção industrial no mundo. Agora, nós estamos em uma outra etapa da história econômica. É necessário novas estratégias, é necessário uma nova agenda que vai tratar dos problemas com o bem de saudaria, os problemas históricos, da proteção, da jornada, da distribuição, da produtividade. Mas fazer a mesma disputa nos assuntos essenciais ser necessariamente contidos nesse novo ambiente. Portanto, com estratégia que sejam capazes de enfrentar essa nova condição. O sindicato deverá ser ainda, ou aquilo que lhe suceder, um instrumento, um sujeito coletivo de representação, mas de uma representação de trabalhadores em novas condições de trabalho, não mais necessariamente reunidos no mesmo prédio, entrando no mesmo horário, por meio de um mesmo portão, chegando nos mesmos ônibus, naquele local de trabalho. Trabalhadores hoje em uma nova condição de trabalho, essa organização sindical deverá ser repensada com esse desafio. E, por fim, imaginar que essa construção para frente implica uma capacidade, como disse muito bem o Dari, de colocar para o Poder Executivo, portanto, agora, nas eleições municipais, por exemplo, ou para o Poder Legislativo, os candidatos a vereadores, ou os candidatos amanhã, deputado federal, deputado estadual, aos governadores, aos candidatos a prefeito, aos candidatos e candidatos à presidência da República, a urgência de recolocar a dimensão do trabalho, portanto, a dimensão da vida laboral como dimensão constitutiva de uma estratégia de desenvolvimento do país, como que essas pessoas vão produzir economicamente aquilo que o país vai produzir e como, por meio do trabalho e por meio das políticas públicas, nós teremos a distribuição do resultado do trabalho de todos, para que todos tenham bem-estar, qualidade de vida, cultura, lazer, esporte, saúde, educação, porque o produto do nosso trabalho deveria gerar bem-estar para todos, não é isso que nós temos hoje e isso significa mudar o papel do Estado, mudar a tributação, mudar o papel das políticas públicas, mudar a forma como elas são implementadas, de que forma que elas atingem e beneficiam as pessoas, tudo isso é muita luta, muita força política, muita capacidade de incidência no Congresso Nacional, capacidade de incidência junto aos governantes, para que eles possam adquirir esta visão que nós queremos trazer para contribuir e pensar o futuro do país e o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma agenda muito pesada, há um tsunami passando, há muitas destruições e derrotas em curso que fazem parte desse momento presente, é importante que a gente tenha isso claro, mas o que a história mostra é que o tsunami passa e nós temos que ter capacidade de, ao momento ele passar, fazer com que as nossas sementes novamente consigam brotar, brotar a força política que seja capaz de fazer uma reversão dessa tendência e recolocarmos a nossa trajetória em perspectiva do bem-estar, da qualidade de vida, da sustentabilidade ambiental para todos. e aí e aí Tchau, tchau.